Olá a todos, tudo bem? Hoje eu estou aqui no meu novo cantinho e vim trazer para vocês três pensamentos deste livro aqui Viedade de um minuto, de Anthony de Mello que é um autor que eu não conhecia, também como muitos outros que eu vim buscando e ele é um indiano e esse é um dos quatro livros, pelo menos no que eu li aqui um dos quatro livros que foram publicados após a morte dele eram manuscritos, acho que dos anos 80, que ele havia deixado preparados para o editor mas que faleceu antes da publicação deles e foram lançados e uma coleção foi lançada, que é essa coleção Iluminação e Espiritualidade essa coleção são quatro volumes e esse aqui é o quarto, tem os outros títulos aqui volume 1, 2, 3 e esse é o quarto e aqui logo na nota do editor, fala nos primeiros meses de 1987, Tony trabalhou com afinco em O Enigma do Iluminado queria entregar um manuscrito para a publicação antes do fim de maio quando iria em Nova Iorque, aos 30 de maio, encontrei-me com Tony eu acho que é o editor falando com ele, ele vai explicando aqui falando um pouco da vida dele, do autor que eu não conhecia, que é uma novidade para mim e ele tem, é um tipo de livro que os textos não tem não tem título, cada página tem um ou dois textos corridos que ele usa, pelo que eu entendi ele usa qualquer um de nós somos mestres então quando ele coloca mestre, livro, pode ser qualquer pessoa passando um conhecimento e aqui eu vou deixar três desses pensamentos para vocês analisarem direitinho primeiro esse aqui o segundo que eu vou ler é esse aqui e o terceiro é da contracapa que eu acho que tem tudo a ver com com essa interiorização que nós buscamos todos os dias vamos lá quando o governante de um reino vizinho anunciou a intenção de visitar o mosteiro todos ficaram avoroçados só o mestre continuou calmo como sempre o rei foi levado à presença do mestre inclinou-se para cumprimentá-lo e disse creio que você chegou à perfeição por isso vim perguntar-lhe sobre a essência do místico por que? disse o mestre é meu desejo averiguar a natureza da existência a fim de poder controlar minha existência e a de meus súditos e conduzir minha nação à harmonia bom, disse o mestre mas devo preveni-lo que quando estiver adiantado em sua investigação descobrirá que a harmonia que busca encontra-se não por meio do controle mas por meio da renúncia muitas vezes a gente quer controlar tudo o tempo todo e esquece de deixar para trás aquelas coisas que nos atrapalham que nos impede de evoluir é a renúncia que ele tanto fala que pode ser física, mental, espiritual, psicológica vamos ao próximo segundo o mestre mestre é sempre letra maiúscula mestre somos todos nós só que a gente é doutrinado a não acreditar nisso você vai entender por que segundo o mestre o que o mundo todo afirma ser verdade é falso assim o pioneiro está sempre em minoria de um disse ele vocês imaginam que a verdade é uma fórmula que podem aprender em um livro a verdade é comprada ao preço da solidão se desejam seguir a verdade precisa aprender a caminhar sozinhos ou seja, você tem que aprender a usar a sua intuição e a buscar a sua verdadeira verdade então, para finalizar a frase que é a propaganda que engloba toda a essência do livro o executivo perguntou o que o mestre considerava o segredo de uma vida bem sucedida a resposta todo dia faça uma pessoa feliz respondeu o mestre e completou ainda que tal pessoa seja você mesmo depois de um minuto o mestre tornou a carga principalmente se essa pessoa for você mesmo isso aqui não é um pensamento egoísta a gente é doutrinado a acreditar que isso é egoísmo mas para para pensar se você é uma pessoa feliz você não vai ter mais facilidade para deixar outras pessoas felizes também então a felicidade que eu estou falando que esses livros que todos esses pensamentos que eu busco sempre nos apresentam não é felicidade física porque nós somos de carne e osso é impossível você não querer nada que seja físico mas quando você começa a se interiorizar e percebe e começa a aceitar a vida como ela é e a dar valor às pequenas coisas você começa a entender que a felicidade vem de dentro para fora para todos nós que somos estressados nesse mundo que a gente vive pelas influências que nós temos todos os dias pela disputa que nós vemos todos os dias é difícil falar é difícil acreditar que alguns de nós conseguem manter a sinalidade de 24 horas por dia eu afino para você que é impossível que para mim também é impossível mas eu faço tudo aquilo que eu posso para me harmonizar da melhor maneira não sou perfeito ninguém é perfeito mas lógico que nós temos que reconhecer que existem aquelas pessoas que já estão mais evoluídas nesse processo de buscar serenidade e aproveitar o máximo do mundo com o mínimo que nós temos então se você pelo que eu vi aqui no primeiro texto aprender a renunciar aquilo que não presta mais você vai ser mais feliz se você aprender a usar sua intuição e a caminhar sozinho vai ser mais feliz e se você no último texto aqui e você aprender a fazer você mesmo feliz ou seja você ser feliz com as pequenas coisas você consegue transmitir essa radiação positiva para outras pessoas também e consequentemente fazer outras pessoas mais felizes então esse é um pequeno exemplo desse livro aqui Verdade de um Minuto de Antônio Mello que eu não sei se tem para vender porque como eu sempre falo esse aqui é um livro emprestado que eu estou aprendendo a ler esse livro aqui porque eu não estou acostumado a ler textos sem uma harmonia que a gente está acostumado com a escrita clássica porque todos os textos são soltos geralmente é um ou dois textos trechinhos não tem título não tem nada mas são muito profundos e isso tem me ajudado também a associar os outros estudos que eu faço os textos que eu escrevo as observações que eu faço isso é muito interessante muito legal também para quem não gosta de ficar preso na mesmice então é isso aí vou dar uma pausa agora espero que vocês tenham gostado dos pensamentos desse autor que eu achei muito legal gostei muito dele e quando eu puder eu vou pesquisar sobre a vida dele porque eu não sei quem foi eu não conheci mas eu sempre vou estar buscando conhecimento de forma intuitiva e também da melhor maneira possível é isso aí um abraço a todos fiquem sempre com Deus e até a próxima tchau tchau